Olá, tudo bem com você? Hoje chegou o momento de nós falarmos sobre o folclore. O folclore, na verdade, a gente sempre procura falar uma temporada do ano, que é agora em agosto, mas ele acontece todos os dias da nossa vida. Todos os dias é época de a gente falar um pouco do folclore. Por quê? Porque o folclore, nós já sabemos que ele é um saber que vem do povo. É um conjunto de costumes, tradições, lendas e manifestações artísticas. Essas tradições são transmitidas de uma pessoa para outra. Por isso mesmo que chama folclore, porque é uma tradição que vem de tempos e tempos, gerações e gerações, e vai passando o passado, as histórias, as lendas, os contos, de uns mitos, de uma pessoa para outra. Isso tudo por meio de histórias contadas oralmente. Devido aos costumes e as tradições dos povos indígenas, dos portugueses, dos africanos, dos imigrantes, o Brasil possui uma tradição folclórica muito rica e diversificada. Quando nós estudamos folclore, nós estudamos personagens folclóricos, está vendo aí quantos? Olha, esses vocês conhecem desde pequenininho, né? As lendas, né? A gente fala sempre das lendas, são histórias dos antigos. As danças, né? Existe dança da região norte, existe a dança do frevo, da região nordeste. As brincadeiras que nós também temos fazem parte também. Fazem parte de um processo de folclore que acontece de gerações a gerações. Os brinquedos e as importâncias culturais de cada um deles também têm a ver com folclore. E todo esse processo que nós herdamos dos indígenas e dos africanos, acontece através das histórias contadas. Isso sim é folclore. Então, existem vários personagens folclóricos que são personagens e mitos narrados nesse território nacional que nós temos, que é o Brasil. Não é? As lendas folclóricas, né? As lendas do folclore, elas são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo, como uma verdadeira tradição. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas recebem influência dos mitos e das histórias trazidas dos portugueses e africanos. Com o tempo, as lendas foram adaptadas por indivíduos comuns e se tornaram ainda mais populares, em virtude da comparação que existe entre o seu teor narrativo e o costume da região. Algumas encantam, outras assustam, mas, acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. Vamos conhecer um pouquinho desses personagens? Não vou falar de todos, não. Não vai dar tempo. Mas, eu vou falar pra vocês que a cultura brasileira apresenta diversos personagens em seu folclore. São eles a Mula Sem Cabeça, a Iara, o Saci, olha nessa foto, o Caipora, o Curupira, o Boto Corde Rosa, que tem uma história muito legal, o Negrinho do Pastoreiro, a Cuca, o Boitatá, a Cobra Grande, Vitória, a Régia, são muito conhecidas as histórias, e tem por aí fora, Lobisomem, tem muitas histórias pra contar. Eu vou falar apenas de três, porque aí a professora vai ensinar vocês a fazerem, inclusive o personagem, ok? Vamos lá, voltando. Vamos falar de três personagens aqui, ó. Primeiro da Iara. Tá vendo que bonitinha essa serê? Tem uma história super bacana, a Iara. Tem. A história da Iara é a seguinte. Diz a lenda que a Iara, ela é uma lenda, na verdade, ela é uma lenda inventada pelo povo tupi, que eram os indígenas, né? Entre as lendas do folclore brasileiro, ela é uma das mais populares. A personagem é representada por uma sereia, de beleza encantadora, e cabelos longos e pretos. E é dona de uma voz encantadora. Outra coisa também que eu queria, curiosidade sobre a Iara, que eu queria falar pra vocês, é a seguinte. Antes de virar a sereia, a Iara era uma linda e bela, ela era tão linda e bela, que ela despertava a inveja de muita gente. Inclusive dos seus irmãos que resolveram matá-la em uma floresta. Nossa, que maldade, né? Mas é, contudo, ela não morreu. E quis também fazer grandes coisas no seu reinado. Essa aqui é a Iara. Tá vendo? Diz a lenda, né? Que ela era muito conhecida no Rio Negro e Solimões, né? E que ela, com o seu lindo canto, atraiu o ouvido de muitos, né? Muitos pescadores com a sua voz para o local onde estava. Interessante, né? Muito bem. Outro colega que eu gostaria de falar também é esse aqui, ó. O Boto Cor-de-Rosa. É, ele também tem uma história bem bacaninha. O Boto Cor-de-Rosa, ele é uma lenda originária do Amazônia, né? A cidade do Amazônia fica na região norte, né? O estado do Amazônia, né? E o personagem, ele é descrito como um boto que sai nas noites de festa, disfarçado no corpo de um belo homem, vestido de branco, com o intuito de atrair todas as pessoas próximas dele e levá-las para dançar no fundo do mar. O problema é que, diante dessas circunstâncias, é bastante comum dizerem que uma criança é filha do Boto, diz a lenda, né? Quanto à sua paternidade, ela é desconhecida. Mas esse é aquela história de que o homem, que gostava de dançar, virava a noite, né? Virava a boto durante o dia. Interessante, né? O próximo que eu gostaria de falar era do Boi Bombai. O Boi Bombai, ele é também conhecido, né? No meio das histórias folclóricas, além dos outros personagens que eu falei para vocês. Porém, o Boi Bombai, ele é da região norte, né? Essa lenda vem da região norte. A lenda diz que a história toda começou quando um fazendeiro muito rico tinha um lindo boi. Um dos trabalhadores da fazenda estava com a sua esposa grávida. A fazenda onde morava esse boi com o seu dono. O nome dessa pessoa, grávida, chamava-se Catarina. Ela desejou comer a língua do boi, né? E o pai Chico, para agradar a amada, que era o funcionário do fazendeiro, matou o boi. Mas o fazendeiro ficou furioso e procurou o empregado, dizendo que queria que ele desenvolvesse o animal. Mas como fazer isso, né? Como fazer? Então, desesperado, o casal procurou um pajé para ressuscitar o boi. Então, a história é bem interessante. Vou mostrar para vocês. Aqui, os personagens que nós acabamos de falar, não é? Aí, o dono do boi é esse aqui. E ele queria que os funcionários localizassem o boi de qualquer jeito. Sem ter muito o que fazer, os funcionários ficaram apavorados. E agora, como resolver? Foram pedir a ajuda do pajé. E o pajé pensou, o único jeito é vestir o boi com roupas coloridas, um tecido muito bonito, chamativo, e colocar ele para dançar diante do pajé. E foi o que aconteceu. Olha só a reunião dessa turma, toda dançando na frente do dono da fazenda, que gostava muito do seu boi. E aí, se reuniram todos os indígenas e pajés daquela aldeia, juntamente com o boi, e foram dançar diante do seu dono. E o fazendeiro ficou feliz para sempre. Bem interessante, né? Muito bem. Vamos voltar aqui, nesse momento, para mostrar para vocês como nós vamos fazer esses personagens. Sim! Esse aqui caiu aqui, puxa vida. É o seguinte, nós vamos fazer assim. Tira ele aqui de cena. Nós vamos fazer três personagens apenas, né? O Boto, cor de rosa, tá vendo aqui? A Yara, sereia. E o boi-bombá, certo? Lembrando que o boi-bombá, nós vamos depois fazer um trabalho específico dele, mas nós vamos falar sobre esses três personagens, tá bem? Então, eu vou explicar para vocês como é que faz esses três personagens, com o rolinho de papel que a gente combinou em aprender quando a gente fez o tirassol. Lembram disso? Então, eu vou ensinar para vocês, tá bom? Aqui ele. Vamos colocar ele aqui, de volta, na casinha. O professor vai ensinar agora para vocês como a gente vai fazer.